Queria voltar à questão do Rio de Janeiro, porque não é possível. Todo santo dia parece uma tragédia. Chega um ponto que está intolerável, né? E o jornal O Globo, que nós até há minutos atrás apresentamos aqui sua manchete, é até quando? Até quando? E parte de algumas informações. De um lado, o comandante de um batalhão da PEM, um coronel, foi fuzilado, não se sabe precisamente, mas com pelo menos 18 tiros. 18 tiros. Já 112 policiais militares mortos no Rio de Janeiro. 112. Qual é a resposta do poder político? E quando eu falo poder político no Rio de Janeiro, eu entendo os três poderes. O que o judiciário é? Para mim é poder político, executivo e legislativo. Por que que eles fizeram algo sobre essa tragédia? Nada. Nada. O prefeito da capital, lá do Rio de Janeiro, deve estar pregando na África. Deve estar pregando. Sumiu. Desapareceu. O governador, um pobre coitado, quando perguntado sobre o seu criador, Sérgio Cabral, não emite juízo sobre o maior corrupto da história do Rio de Janeiro. Vai para a Assembleia Legislativa, dá de cara com a família Pisciani, Jorge, Jorge Pisciani. E controla aquilo e faz negócios. Atravessa, chega ao Tribunal de Justiça, que falam da justiça carioca, fluminense, melhor dizendo. É terrível. Contam histórias tenebrosas. Aí alguém vai falar assim, mas os gastos públicos são auditados pelo Tribunal de Contas. Sim, são auditados. Só que a maior parte dos conselheiros já foram presos. Presos. Em certo momento, era possível fazer uma reunião do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na cadeia, porque havia quórum para tal. A tragédia está estabelecida. Quer dizer, não há condições possíveis para que as pessoas possam viver no Rio de Janeiro em paz. A Constituição, no capítulo VI da intervenção, é claro, nos artigos 34, 35 e 36. Volto a lembrar que no artigo 34 diz, Será que isso não se aplica ao Rio de Janeiro? Será que a visão dos governantes é tão pequena que o problema, quando você faz uma intervenção federal, de acordo com a Constituição, você tem de suspender a tramitação de propostas de emenda constitucional. Será que é mais importante para o Brasil tramitar uma emenda constitucional, por exemplo, sobre reforma da Previdência, do que a intervenção federal no Rio de Janeiro? Por alguns meses, claro. Até repor a ordem. Até repor a ordem. Será? Eu acho muito mais importante a intervenção federal. Que pode ser um exemplo para outros estados, inclusive. E é determinado pela Constituição. Isso não é um ato de autoritarismo. É cumprir o que determina a Constituição cidadã, como dizia Ulisses Guimarães. Fundamental. Isso é essencial, não é possível. A elite política, essa do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, ela não tem coração, ela só tem bolso. Ela não está nem aí para essa tragédia, que não é só do Rio, mas especialmente do Rio de Janeiro. Ela não está nem aí. Está pouco se importando com isso. O presidente da República se deslocou ao Rio de Janeiro alguma vez para enfrentar essa questão? E o ministro da Justiça? Ninguém sabe sequer o nome dele. Fez alguma coisa? A única autoridade, para ser correto, que de alguma forma tem uma presença no Rio, a autoridade federal é o ministro da Defesa. Isso é verdade. Agora, será que é uma ação das Forças Armadas? 1.700 soldados no momento estão em operação. É uma ação das Forças Armadas ou é uma coisa muito mais ampla? E aí, volto a dizer o que dispõe nossa carta magna, uma intervenção federal. Até quando a gente vai assistir a tragédia, a guerra civil existente no Rio de Janeiro? Será que os adversários do cidadão são aqueles que estão no cartaz, que hoje está sendo espalhado pelo Rio de Janeiro como procurados? Sabe, ouvinte, quem é procurado lá? Um cidadão conhecido como 2G, um outro como Léo Empada, um outro chamado Limão da 40 e o Léo Serrote. Será que esses aqui, que é o crime organizado? Eu acho que não. O crime organizado é o Sérgio Cabral. Esse sim é o crime organizado e os outros poderes lá do Rio de Janeiro. O Rio sangra. Até quando?